E aí Olá beleza, botão beleza, botão beleza da nossa Miga of Shadows velho tem eco aqui, tá? Galera, o vídeo de The Sims hoje é totalmente diferente Porque, como eu falei pra vocês semana atrás, aquele vídeo de quarta-feira Você bate esse mil likes Eu ia deixar o cabanho aqui igual um monte do The Sims E aí galera, hoje eu tô gravando isso no sábado Pra eu realmente ficar a semana inteira com essa barba Então eu tô aqui no banheiro, enrola um eco aqui Eu sei que é chato eco, mas... Então esse aqui é o The Sims Real Life Então eu vou arrancar a barba, vocês podem deixar que eu deixei a barba crescer Tá bem grande velho A Carolzinho que não aprovou E... então eu finalmente vou fazer Então galera, vou deixar o cabanho aqui Igual do monte, certo? E aí, depois eu dou uma parada com a maquineta Valeu? Então galera, vamo lá velho Pra conseguir fazer essa treta, você precisa de... Sabão Que... o que é o sabão? Entendeu? Sabão Ou então, né, o Spray de barbear mesmo Que eu uso, entendeu? É todo chiquetoso, mano Chiquetoso, sei lá Isso aqui é um amigo meu que me deu quando eu tava fazendo um cruzeiro Na botão que parei Aqui, entendeu? A minha barba... Ela tá limpinha E tá... é Mac 3 Mac 3, então... Ela é boa pra caramba E a lâmina tá nova Então galera, vamo lá Primeira coisa... Véi, eu vou até tirar o óculos Porque eu não gosto de fazer com óculos Vamo lá Primeira coisa aqui, eu já levei o rosto, galera Já levei o rosto pra não ficar tão estranho Então, deixa eu só molhar aqui E olha que legal Isso aqui é muito legal Olha só Eu vou colocar na mão aqui pra vocês verem Ele é um gel que vira espuma, ó Ai, puta que pariu Virou espuma já, velho Nossa, velho, virou muito rápido E eu fiz uma lambreca aqui, ó Eu vou no meu espelho aqui, mas tudo bem Ó E aí, velho Vou ficar tipo Papai Léo agora, mano Olha isso É muito cheiroso esse negócio aqui Ó Cara, eu tô me sentindo sabe quem, galera? Aquelas... A... Elas mulheres que faz... Treino de maquiagem, tá ligado? Acho que... Eu sou... Não, eu não sou metrosexual Não posso falar isso que eu sou Metrosexual é foda Quem não sabe o que é metrosexual, galera? É aquele homem maravilhoso demais, entendeu? Acho que eu não sou muito isso não Mas eu sou outras coisas, entendeu? Não é isso que você tá pensando, papai Ó Beleza, cara Acho que aqui já deu, entendeu? Tá tranquilo Tira os pelos Olha só a minha mão como é que fica, velho Como é que eu esperei na nuca, mano? Eu já vou até... Espremei Usar um pouquinho Desse sabão aqui e jogar na nuca, velho Pra aproveitar e não perder Ok O que é que é só o resto, meu? Molha na mão Molha na mão E agora, molha na maquinheta E vamos lá, velho É, eu primeiro sempre jogo pra baixo Depois eu volto pra cima, velho Sério, irmão Sério, irmão Eu gosto de fazer isso porque Se eu jogar pra cima direto Fazer assim, ó De uma vez Com a barba grande Desse jeito É... Às vezes até machuca É foda Mas assim, ó Eu tenho certeza que alguém tá falando assim Nossa, que agonia do mundo tá Passando essa lâmina rápida assim Na barba Ou na pele Mas, cara Depois que você chega numa idade, mano Fica calejado Sua pele nem corta mais, tá ligado? Tem que fazer... Tem que fazer algum checho, ó Cara, eu decido na vida real, mano Vamos lá Cara O pescoço é complicado, velho O pescoço, porque Isso aí, por mais que você esteja calejado Uma hora ou outra Sempre dá merda, velho Isso sempre se corta Vamos lá Aqui, tem que nem xarope O que fazer? Ó, metade do rosto Praticamente tá pronto já Uhul Vamos lá Eu vou continuar com o pescoço aqui Depois eu subo pra alta Banchicha Espero que vocês estejam conseguindo ver Será que eu queria fazer uma... Uma... Eu queria fazer, galera Era uma... Deixar a barba crescer E fazer... Tipo o Batman ser um morcego, saca? Só que é muito difícil Ó Aí É muito difícil, galera Fazer... Pegar a barba do Batman, cara Você precisa da lâmina certinha Ó Ok Só que eu não posso falar Senão me corta Será que eu me cortei, velho? Acho que não, hein? É... 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 Boa Bom, beleza Cara Cara Eu acho que eu só vou fazer barba gravando Porque acho que eu não me cortei Ok, dá uma paladinha embaixo Ih, galera Já vamos pra bochecha novamente O que vocês acham disso? Vamos lá Bochecha Cara Quanto... Hashtag quanto pelo, mano Cara, olha isso aqui, gente Deixa eu... Fofoca Olha isso 3, 2, 1 Olha isso, velho Quanto pelo Ieca, mano Ieca Ó Vou mais... Ah Dei uns cortadinhos no pescoço Que eu tô sentindo ardendo agora Yeah Estamos quase lá, velho É... Bom, beleza Cara Show Fazendo mais... Cortar também o pedacinho aqui E... É... Eu... Eu queria deixar a barba Um churocinho, saco, velho Deixar ainda alguma coisa pra cá, ó Que eu acho que ia ficar bosta Mas eu tenho certeza que a Carolzinha não vai provar Não vai provar Ok Fechou, mano Ó Mais ou menos assim, ó Deixa eu só... Vou fazer aqui Ok, só dando uma paradinha Cara, que agora eu tô modelando, galera Tipo, desenhando a barba agora Bom, eu acho que um lado tá aqui, ó Esse lado tá maior que o outro Vamos ver Esse aqui tava maior Assim, ó Tava mais baixo, na verdade Esse aqui tava maior E eu acho que agora Agora meio que endireitou, galera, ó Desse lado aqui Desse lado aqui Só que aqui, o meu lado direito, galera A minha barba é mais escura Bom, antes de eu pegar a maquininha Deixa eu ver aqui Tá gravando Antes de eu pegar a maquininha lá Agora chegou a hora que eu falei pra vocês Que a gente passa a lâmina pra cima Porque a lâmina O... A barba, no caso A gente corta pra baixo Mas não corta na raiz Agora aqui a gente meio que corta E a pele fica mais lisa, entendeu? Porque do jeito que tá agora Ainda dá pra sentir Tipo, quando a barba tá nascendo Agora é pra cima Aí, ó Viu o barulho? É, mano Ontem ensinando a... ó Ontem ensinando a fazer barba, velho Quem que faz a barba aí, galera? Coloca um comentário Eu comecei a fazer a barba, velho Eu tinha... Barba não, né? Eu comecei a tirar o bigode Eu tinha uns 14 anos, cara Eu era pretinho assim, ó Era a coisa mais rosa do mundo Aí... Com 14 anos mais ou menos Eu já comecei a tirar, tá ligado? Porque era muito feito Eu e um amigo meu, Túlio A gente tinha a mesma quantidade de bigode Era muito grande Na sala de aula, galera O... O nosso bigode era o maior Ninguém da sala tinha mais bigode que a gente Ninguém Então a gente já viu bullying, né, velho? Mas eu... Sempre fui muito peludo, galera Então... A minha irmã Ela tem 4 anos de diferença entre eu Ela é mais velha Aí na época do colegial Ela falava Pô, você tem que mais cabelo sovaco Com os amigos da sala Entendeu? E eu com 14, 15 anos O cara vai tomar um susto Quando eu chegar lá com essa barba aqui Desenho um pouquinho aqui Aqui no precifeiro mais direitinho Fechou, meu irmão Agora, galera Se a gente passar A... A gente chama A máquina pra parar Aí vocês vão ver que vai ficar legal Porque do jeito que tá Tá uns fiaco, tá uns de pelo, tá ligado? Parece que eu tô bíbaro Aqueles mengigão, assim Fica lá nisso Fica lá nisso Fica lá nisso Fica lá nisso, mano Deixa eu fazer mais aqui embaixo, galera Pera aí A porra Igual se explode, né Pera aí, galera Vou fazer mais aqui Esse processo, galera Pra cima agora E corta, hein, mano Aqui que é foda, ó É, galera, só falar aqui já era Beleza, velho Agora monta a bundinha de nenê, velho Tá limpinho, velho Tá lixo aqui agora Já era E aqui também Agora vou pegar a maquininha Vou perguntar a Carolzinha se eu posso Deixar ela ainda mais ou menos assim Vamos lá Bom, galera, a Carolzinha deixou Mas entre aspas, né Porque ela falou assim, ó Eu nem queria que você deixasse a barba Cabanhar aqui, entendeu? Mas você tá fazendo por causa da série, então Então, GG Galera Eu vou secar aqui Porque senão a barba é molhada Não dá pra passar tão bem assim O... O... A maquininha de barbear, entendeu? Que as que é, cara É da Paraguai, cara Aqueles de 20 conto Mas comprova melhor Vamos lá, então Ufa O negócio tá nervoso Então, 3, 2, 1 O que foi? Ufa Pausa Olha isso aqui, galera Olha isso aqui, mano Olha o tanto de pelo Pelo amor de Deus Limpa isso Ah Pelinho na harina Ah, continuou Bom, galera Aí beleza, cara Vocês viram que abaixou bem Entendeu? Aí vocês me falam se ficou tão ridículo como eu tô pensando Vamos lá Galera, quando a barba cresce mais ela fica na boca É, fica pegando bem sim Então agora eu tenho que aparar ela certinho, tá ligado? Tipo igual passar batom Batom do homem, entendeu? E agora um pouquinho o excesso da barba aqui do lado Ufa Isso, morreu 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 Hippie Hippie barbeador Morreu Morreu Acabou a bateria Tô falando, velho, vai precisar de um outro Você quer muito, velho Tem muito vagabundo Bom, vamos terminar aqui na lâmina mesmo, velho Só tirar o seu telhinho em excesso aqui do lado, velho Então tirou aqui E E aí Gê, mano Yeah, bitch Show de bola, cara Eita porra Não vou nem perguntar pra vocês se ficou ridículo Porque já sei a resposta de vocês Entendeu? Bom O que que acontece? Por que que eu falei pra vocês que eu vou ficar a semana assim, galera? Porque uma semana é o tempo suficiente pra estar a barba crescendo Então vocês vão acompanhando os vídeos da semana inteira Não só descendo, mas dos canais também Do outro, tá na verdade? Do canal, o RTA, o Netraft, o que seja Entendeu? E aí você vai ver o crescimento dela E aí, em sábado que vem Eu vou tirar agora, sábado agora eu já vou tirar E sábado agora vai estar muito maior já Valeu Aí galera, pronto Agora eu tô resolvido aqui Barbinha feita Pá, roupinha do The Seeds E agora é a hora de ir pro cinema Com a Carolzinha, tá beleza? Então galera, muito obrigado a todo mundo aqui Fez aí Essa proposta valer Gostei de fazer essa barbinha pra vocês Espero que vocês tenham gostado também do vídeo E quarta-feira eu volto ao normal Quarta-feira eu vou tacar a barba gigante Porque eu já tinha gravado o vídeo com a barba grande Mas aí depois da sexta Volto ao normal Mas fora da sexta-feira de quarta Todos os vídeos do canal Durante a minha semana eu vou tacar essa barbinha aqui Então coloca no comentário galera Uma nota de 0 a 5 pra barba Eu dou nota 2 Ficou muito estranho o trozinho do cantinho Valeu? Galera, é isso aí Obrigado por tudo E mais cedo saiu Minecraft Vai sair GTA mais tarde E essa semana vai ter muita coisa no canal Beleza galera? Então é isso aí Muito obrigado Um grande abraço pra vocês E deixa o like aí Avalia se você tiver gostado E sei lá Esteja querendo ajudar na divulgação Então é isso galera Grande abraço e... Fuaaa